Procuro Eu sei, dizem todos que é loucura, eu andar à tua procura, sabendo bem onde tu estás. Procuro, e não te encontro, procuro, nem sei o quê. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao ver-te ali finalmente, procuro, mas não te encontro. Para a fé do outro e quero que eu nunca vá ter contigo. Por isso, tenho um caminho marcado, e vou procurar-te ao passar, para lembrar o amor. Procuro, e não te encontro. Procuro, nem sei o quê. Só sei que por vezes ficamos frente a frente, e ao ver-te ali finalmente, procuro, e não te encontro. E ao ver-te ali finalmente, procuro, e não te encontro. Procuro, e não te encontro. A CIDADE NO BRASIL